Bom, e olha, a Câmara de Arassatuba vai votar com caráter de urgência na próxima sessão de segunda-feira, gente, o aumento de salário da vice-prefeita Edna Flor em mais de 50%. Veja só. A proposta foi apresentada pela atual mesa diretora da Câmara após um ofício ser encaminhado ao Poder Legislativo pelo prefeito Dilador Borges. Atualmente, a vice-prefeita Edna Flor ganha R$ 7.334,00. Com aumento de 54%, o valor passaria para R$ 11.345,00. Na justificativa, Dilador Borges disse que o vice não é apenas o sucessor do prefeito e exerce funções importantes dentro da administração municipal.